Essa banda se chama Finis África e a música é chamada. E até hoje não sei dizer se está voltando a barco. Em minha boca fechada, pelas ruas rodadas das minhas você fez envelhecer. Um ano a cada dia. Já me ouvires na minha batidinha. Na minha batidinha. Na minha batidinha. Chego em casa tarde e ninguém me fez. Na minha batidinha. Não sei o que fazer. Só expliquei minha boca fechada. Pelas ruas rodadas das minhas você fez envelhecer. Um ano a cada dia. Já me ouvires na minha batidinha. Já me ouvires na minha batidinha. Um ano a cada dia. 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 Em uma celular. Um ano a cada dia. Um ano a cada dia. Um ano a cada dia. Uinge de essa noite. A CIDADE NO BRASIL Se está voando, carvando É tudo bem, minha dor é fechada Pelas ruas, amadas das dias das que me fez Me mereceu uma data minha Seu Deus, meu Deus Para a luz, minha linda matizia Seu Deus, minha linda matizia Seu Deus, minha linda matizia Seu Deus, minha linda matizia Música Música